Você é curiosa? Eu sou curiosa, coisas boas. Como é seu nome? Nilda. Pessoas curiosas guardam segredo? Eu guardo. Jura? É porque eu sou uma serva do Senhor, então eu tenho que guardar. Em nome do Senhor, tu guarda segredo? Guardo. Tu não vai contar pra ninguém na igreja se eu te mostrar? Se for coisa boa, eu vou ter que contar que você tá fazendo coisa boa na rua. Mas é coisa boa. Você vai rir? Se a gente rir, é coisa boa. Ah, então eu vou contar. Então eu não vou te mostrar, não. Não, se for fofoca, eu não posso falar, não. Então, então. Deus não agrada. Então, pronto. Então, eu vou lhe mostrar, mas você não conta não na igreja. Dê o pastor, tá? Tá. Por favor. Quem é esse artista aqui? Rapaz, eu lembro dele, mas não lembro o nome. Charles Chapp. É, ele é muito famoso. Era famoso. Era? Já morreu faz muitos anos. É, e eu também tô escrevendo um livro. É? Tô precisando de um patrocinador. Então, se inspire nesse livro aqui pra você escrever o seu. Mas eu não sei copiar dele. Vem daqui, ó. Mas não precisa não, porque esse aqui é o primeiro livro do mundo que você abre e já ri. Ah, é? Não precisa nem ler. Que bom. Olha, pregarei atenção. Ah. Meu Senhor, tá repreendido, Jesus. Tem misericórdia, Deus. Em nome do Senhor. Não vai contar esse segredo pra ninguém. Não, esse aí não. Esse aí não posso contar, não.